Bom, se eu sou a favor, eu conto as coligações partidárias, né, nas eleições majoritárias. Eu acho que isso depende, tem uma pergunta que é conceitual, uma resposta que é conceitual e uma resposta que é pragmática. Do ponto de vista conceitual, eu sou a favor. Eu acho que os partidos devem se agregar a respeito de propostas. Agora, o que acontece no Brasil de fato, que é um aspecto pragmático, está longe de ser isso. Nós temos uma variedade de partidos, a maior parte deles não tem um conteúdo programático identificado e, no fundo, essas coligações, elas se traduzem na prática por obtenção de benesses. Então, embora eu seja, do ponto de vista conceitual, a favor de coligações em torno de ideias, eu serei totalmente contra, a favor das coligações, em nome de benefícios pessoais ou partidários, ou seja, utilizar a moeda partido político como uma forma de oferir recursos para partidos ou, infelizmente, para algumas pessoas.